Diana? Insônia de novo? Culpa sua. Trouxe visita uma hora dessa. Achou que eu ia ficar fora da festa? Desculpa, eu que insisti pra ele vir. O seu marido só tentou ser gentil comigo, me ajudar. Olha aí. Ganhou a noite, hein? Diana é minha mãe. Mãe? Amor da minha vida.